Olá pessoal, eu sou Carlos Henrique de Matemática, estou aqui mais uma vez com vocês para seguir na nossa jornada pelo conhecimento. Pessoal, estamos hoje, na ditada de hoje, vamos estudar semelhança de triângulos, nós vamos ver que semelhança é um pouco diferente de congruência, mas só que de uma forma bem resumida. E nós também vamos resolver alguns exercícios sobre essa parte de semelhança, espero que todos vocês estejam atentos à nossa aula de hoje e vamos lá. Semelhança de triângulos, pessoal. Quando é que dois triângulos são semelhantes? Veja só. Eles são semelhantes quando os ângulos correspondentes são congruentes e a medida dos lados são proporcionais. Veja só. Como é que eu sei que os lados são proporcionais? Eu vou fazer a razão entre esses lados que são correspondentes, que estão na mesma posição entre essas. Vou pegar esse primeiro pelo segundo, botar o primeiro 5 sobre 10. Se eu quiser simplificar isso aqui, simplificando por 5 dá 1 e aqui 10 dividido por 5 dá 2. A razão que eu obtive foi 1 para 2. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com esse ângulo aqui, esse lado que fica embaixo, perdão. 8 sobre 16, né? Posso simplificar por 2, por 4, por 8 também, né? Por 8 que dá mais rápido, ó. 8 por 8 dá 1 e 16 por 8 dá 2. Nesse terceiro aqui, ó, 6 e 12. 6 por 6 dá 1 e 12 por 6 dá 2, ó. Então, esse triângulo aqui, segundo triângulo, nós podemos ver que é exatamente proporcional ao primeiro, né? Todas as situações, a razão é igual. Agora, se eu... Para eu garantir, eu teria que afirmar também que esse ângulo, ele é congruente a esse, né? Então, este ângulo aqui seria congruente a esse, e esse ângulo aqui também seria congruente a esse aqui. Ou seja, eles teriam, esses ângulos que eu marquei com 3 símbolos diferentes, eles teriam a mesma medida, né? Seriam exatamente congruentes, iguais, né? Teriam de modo mais doceiro, eles estariam falando que eles têm medidas iguais. Para resumir mesmo, né? Então, vamos resolver algumas atividades, né? Pera só, nós temos aqui dois triângulos expressos, colocados aí, né? Aí diz o seguinte, Maria Sofia desenhou dois triângulos, sendo que o triângulo SRT, que é esse triângulo maior, né? É uma ampliação do triângulo ABC. Aí, a pergunta é, a medida de X do lado SR é igual a... 21, 15, 13 e 4, né? Vamos ver. Pessoal, se eu quiser saber qual o valor, eu posso pegar os ângulos, os lados correspondentes, ó. Vou montar, já que eu sei que eles são proporcionais, que é uma ampliação, eu posso montar uma proporção com eles. Então, eu pego o primeiro, que é 4, com o lado correspondente dele, que é 12, ó. Vai ser 4 sobre 12. Aí, depois, vou pegar o segundo, que é 5, sobre o lado correspondente dele, que é X. Depois de montada a proporção, eu posso fazer o produto do meio pelos extremos, que é aquela... Algumas pessoas que já falaram para apurar a cruz credo, né? É a multiplicação cruzada aqui. 4 vezes X, fica 4X. E 12 vezes 5, dá igual a 60. Feito isso, vou... Agora, tem o valor de 4X, que é igual a 60. Eu vou obter o valor de 1X. Vai ser 60 dividido por 4. Depois, qual é o valor de X? É só dividir 60 por 4. Ó, se você não souber fazer essa divisão, você pode usar um artifício bem interessante, né? No caso do 4, porque o 4 é igual a 2 vezes 2, né? Então, você pode dividir por 2, 2 vezes. Então, 60 dividido por 2, dá 30. E 30 dividido por 2, dá 15. Então, X é igual a 15. Sendo assim, a alternativa correta é a letra B. 15 centímetros. Ah, uma forma de você comprovar isso aqui também, é porque nós estamos estudando a... Estudando a semelhança de triângulos, né? Mas se você quisesse comprovar também, daria para fazer, utilizando o... Como aqui é um triângulo retângulo? Daria para fazer uma... Pela... Pelo Teorema de Pitágoras, né? Aí nós temos aqui, ó, mais uma vez. Ó, uma casa de 6 metros de altura, produz uma sombra de 3,5 metros de comprimento. No mesmo instante em que um edifício produz uma sombra de 35 metros de comprimento, é a pergunta. A altura do edifício é 60, 65, 50 e 55. Pessoal, se eu quiser... Nós estamos falando de... Semelhança de triângulo, né? Você olha assim, professor, mas isso aí não é um triângulo não. Mas se você tem aqui, ó, esse lado. Aqui, né? Que é a sombra daqui até aqui. E a altura do prédio, que é daqui até aqui. Se você juntar daqui... Pra cá... Vai formar um triângulo, né, ó. A única diferença é que eu não estou... É, entre aspas, vendo mesmo esse triângulo aí. O que é que eu tenho que fazer aqui agora? Eu posso usar o mesmo artifício que eu usei agora há pouco, sobre a parte de proporção. Eu vou usar os lados correspondentes, né? Esse lado aqui, que corresponde a esse, né? Então é x sobre 6. E esse lado aqui, 35, que corresponde a esse aqui, ó. 3,5. Agora, é só eu resolver da mesma forma que eu fiz anteriormente. Multiplicando esse por esse aqui. E esse... Por esse aqui. Pessoal, é... Tem um artifício que eu posso utilizar também, que eu vou mostrar pra vocês no final, tá? Mas... Vou mostrar agora não. Ó, eu posso colocar 3,5x. Ou pode ficar que, ó, 6 vezes 35 vai ficar 210, né? Então, agora eu vou fazer... Pra encontrar o valor de x. Eu tenho que pegar 210 e vou dividir por 3,5, né? Vamos lá. Por um número decimal. Vou fazer essa divisão aqui do lado. 210 e vou dividir por 3,5. Como esse número tem vírgula e esse não tem, eu apago a vírgula do 3,5, né? Aqui. E vou acrescentar... Mais um 0, ó. Então, fica 210. 210 dividido por 35. Eu já sei que é 6, né? Eu acabei de fazer aqui, ó. 6 vezes 35 dá 210. Então, 6 vezes 35 dá 210, aí você vai dar 0, né? Aí esse 0 vem pra cá. Então, ficaria... O valor de x igual a 60. Uma outra forma de você resolver isso aqui, que facilitaria bastante seu trabalho, seria o seguinte. Você pegaria... Aqui, ó. Eu consigo ver que 35 dá pra dividir por 3,5 aqui, né? Dá pra dividir um pelo outro. Aí, se eu dividisse 35 por 3,5, daria igual a 10. Ficaria x sobre 6 igual a 10. Depois é só multiplicar, que aqui embaixo não tem nada. Seria 1, né? E aqui, 10. Então, 10 vezes 6 dáia 60. X vezes 1, X. Teria... X igual a 60. Eu vou encontrar aí a resposta bem rapidamente, tá? Atividade 3. Janine desenhou dois triângulos. Sendo que o triângulo 2 é uma redução do triângulo 1. A medida X do lado DF é igual a... Veja só. A pergunta que ele está afirmando é que esses dois aqui foram reduzidos, né? Então, daqui pra cá. O objetivo é saber a medida de X. Então, se aí foi feita uma redução, a redução foi feita de modo proporcional. Aí, eu vou escolher dois lados pra eu trabalhar, né? Como esse aqui é o X, eu tenho que necessariamente escolher ele, né? Então, vai ser o X e o 12, né? Eu vou botar o 12 primeiro. 12 sobre X. Agora, o lado que eu escolher desses outros dois aqui, pode ser qualquer um. A única restrição é que eu tenho que colocar o lado exatamente correspondente a ele. Por exemplo, se eu escolher aqui 8, eu vou ter que usar com o 4. Se eu escolher o 6, eu vou ter que usar com o 3. Então, eu vou pegar aqui, eu vou pegar, por exemplo, o 8. Nesse aqui, eu coloquei primeiro esse, né? Então, eu vou botar esse também. Então, 8. E aqui, vai ser o lado correspondente dele, é 4. Qual é o valor do X agora? 8 vezes X dá 8X. E 12 vezes 4 é 48. Agora, qual é o valor do X? É só dividir por 8. Dividindo por 8, então, ó. Qual o número que eu divido por 48, que vai dar 8? É só o 6. 6 vezes 8 é 48, então, X é igual a 6. Então, X é igual a 6, né? E fica aqui, ó. A alternativa correta é a nossa letra B. E lembrando que aqui o K é igual a 2, né? Que você pode ver que eles foram todos dobrados, né? Olha, cortado pela metade, né? Aqui, 8 dividido por 4 dá 2. 6 dividido por 3 dá 2. E 12 dividido por 6, que é o valor que nós encontramos também, é 2. Atividade 4. Essa atividade 4, ela não tem cálculo. Nós vamos ler as alternativas e vamos avaliar qual delas está correta. As 4, para saber se são corretas ou erradas, né? Primeiro. Observe esses dois triângulos. As medidas de seu lado estão registradas numericamente. Os ângulos com símbolos iguais mostram que possuem medidas congruentes. Sendo assim, assinar a opção que contém a operativa correta. Aí vamos para as duas primeiras alternativas, né? Aí, letra A. Os triângulos não são semelhantes porque não são equiláteres. Pessoal, no início da aula, nós vimos que, na hora anterior, que nós falamos sobre a motetia, nós vimos que os triângulos equiláteres, eles são semelhantes realmente, né? Porque os lados são proporcionados, né? E os ângulos são congruentes, né? Mas o que quer dizer que a recíproca é verdadeira? Não. O que significa isso? Não é porque os triângulos não são equiláteres que eles não vão ser semelhantes. O que eu tenho que saber? O que é que eu tenho que ter? Lados correspondentes proporcionais e ângulos congruentes. Qualquer outra afirmação diferente disso está errada, tá? Então, essa aqui, você já sabe que é falsa, né? Não é a nossa alternativa correta. Letra B. Os triângulos não são semelhantes. Porque, apesar de seus lados serem proporcionais, os ângulos correspondentes têm medidas diferentes. Veja só o que é que diz na nossa questão sobre esses símbolos que nós temos aqui, ó. O que é que ele está dizendo, ó. Os ângulos com símbolos iguais mostram que possuem medidas congruentes. Então, graça isso aqui. Então, ó. Esse lado aqui, ó. É correspondente a esse, né? Tem o mesmo símbolo. Então, só são congruentes, ó. Esses dois. Esse lado aqui tem esse mesmo símbolo aqui, não é? Então, são congruentes os dois. E esse lado, tem esse aqui, então, também são congruentes os dois. Então, ele está dizendo aqui que os ângulos correspondentes têm medidas diferentes. Então, mais uma vez, também é falsa. Então, nós já descartamos duas alternativas aí. Vamos ver mais duas. Aí, os triângulos não são semelhantes porque seus ângulos correspondentes são congruentes. Pelo contrário, se os ângulos são congruentes, é uma das garantias que nós temos para ter triângulos semelhantes. Então, essa aqui também é falsa, ela está descartada. E esse aqui vem justamente do conceito de congruência, né? Os triângulos são semelhantes porque seus ângulos correspondentes são congruentes e se os lados correspondentes são proporcionais, ó. Eu tenho aqui, ó. 16 dividido por 8 dá 2 e o K é igual a 2, né? 14 dividido por 7 também é igual a 2. E como o K é 2, né? Então, aqui seria 12, né? Então, 12 dividido por 6 é 2. A alternativa correta, nem marquei. Letra D. Hum, temos dois triângulos aqui. O que é que representa esses triângulos, hein, pessoal? Vamos saber agora. Ó, Patrícia fez dois chales semelhantes. Um para si e outro para sua filha. Como na figura. Nós temos os dois aqui, né? Se o comprimento do chale da filha é a metade do comprimento do chale da mãe, a medida X vale em centímetros. Hum, se são pela metade, vamos ver o que é que nós temos aqui, né? Aqui. Dá para ver que é a metade, né? Que 180, a metade é 90, né? Você pode ver bem aí. Então, fazendo pela proporção, eu coloco 180 sobre 90, o lado correspondente a ele. E aqui, eu vou botar 80 sobre X. Resolver pelo produto do meio e pelos extremos, né? Para simplificar, eu posso já começar cortando esse zero, que aí já facilita bastante. Reduz, ao invés de você multiplicar por 180, você vai multiplicar por X, né? E ao invés de... Ou, perdão, por 18. Se eu, ao invés de multiplicar por 90, vou multiplicar só por 9. Aí, só fazendo aqui, ó, 18 vezes X. 18X, e aqui, ó, 9 vezes 80, 9 vezes 8, dá 72. Então, ficaria 720. Então, ó, X. Calcular só o valor de um X agora, X. Aí, eu queria fazer a divisão bem aqui. 720 dividido por 18, né? Vamos fazer essa divisão bem aqui. Se eu dividir 720 por 18, eu já sei que, ó, 72, 18 vezes 4, é, dá 4. E sobra 0. E esse 0 daqui, vem pra cá. Então, ó, se o 2 tem a mesma altura, é... Perdão, se os 2 são proporcionais, é o dobro do comprimento, também vai ter que ser a metade da altura, né? Desse outro aí. Então, o valor do lado X é igual a 80. Só nessa próxima atividade aqui, eu coloquei... Nós vamos treinar mais uma vez a questão da proporcionalidade, né? Nós temos aqui, ó. Um prédio. Esse prédio, né? E aqui temos a sombra dele, né? Da mesma forma que nós temos uma pessoa que mede 1,80, e aqui, nós temos a sombra da pessoa, né? Que a pessoa mede... A sombra da pessoa mede 2 metros. Então, nós vamos calcular aqui essa altura H aqui, que corresponde ao prédio, né? Então, vamos pegar os lados proporcionais. H sobre 1,8 é igual a esse lado aqui da sombra agora, né? Que é 30 sobre 2. Então, ó. 2 multiplicando aqui, ó. 2H e 30 vezes 1,8. Então, 2H vai ser 1,8 vezes 30, né? Colocar só o 3 aqui e boto o 0 no final, tá? 3 vezes 2, 24. 3 vezes 1, 3, com mais 2, 5. Colocando o 0, boto na vírgula, fica o valor de 54. Já obtive 54, que é de 2H. Vamos saber o valor de 1H, que é 54 dividido por 2. H vai ser igual. Dividindo 54 por 2, nós obtemos 27. Pessoal, nós vamos encerrar nossa aula de hoje por aqui. eu espero que todos tenham compreendido bem o nosso conteúdo. Até a próxima aula, nós vamos ver mais algumas coisas sobre semelhança, tá? Até mais, pessoal. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma